6h32, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, no 6 Horas Notícias. Olha gente, Manaus é tomada por ladeiras, não é verdade? Os especialistas alertam aí para os riscos nesses locais e também explicam o motivo de nós termos tantas delas aqui na capital. Eu e o cinegrafista Edley Oliveira fomos conferir. Vamos ver? Olhando do alto assim, dá até medo. Quem vive nas proximidades de ladeiras conhece bem os perigos que elas representam. Quando tem carro subindo ou moto, a gente não sobe, a gente fica parado esperando descer ou subir, para a gente poder subir, porque a gente fica com medo. A Roseli mora aqui há pelo menos 10 anos e diz que é um desafio subir e descer a ladeira da rua El Shaddai, que fica na zona norte de Manaus. Muita gente já morreu, muito carro já foi, já caiu aqui. Teve carro que já subiu quase aí em cima da carro da vizinha ali em cima. Tem gente que até tenta, mas acaba desistindo. E olha quem passa a pé, também tem dificuldades. O maior perigo nas ladeiras é principalmente para os motoristas. Nessa aqui, por exemplo, onde nós estamos, que fica na zona norte de Manaus, os moradores relatam que já houve vários acidentes, inclusive com mortes. Já correu vários acidentes aqui de moto, até carro não conseguiu subir, voltou, e bateu no muro dos vizinhos aí, é bem complicado. Em várias zonas da cidade há ladeiras que parecem infinitas. Nessa aqui, no São Jorge, bairro da zona oeste de Manaus, os motoristas também têm que redobrar os cuidados para evitar acidentes. Esse geógrafo diz que na Amazônia, naturalmente não temos terrenos planos. Eis o motivo de tantas ladeiras. E alerta para os riscos de quem faz construções nesses locais, já que o solo não rochoso também não oferece firmeza. Nossa formação não é rochosa, vai desmoronar facilmente. E nós temos um outro detalhe aqui na região, é que nossas chuvas, elas são chuvas fortes. Então, quando elas caem, quando a pressão é muito maior, sobretudo quando se retira a cobertura vegetal. Para quem não tem como fugir das ladeiras, o jeito é enfrentá-las todos os dias. Todo dia o cara tem que trabalhar e subir isso aí, não é fácil não. Não é fácil mesmo, quase que eu morro com o Hedley para subir essa ladeira aí. A gente fala agora sobre um dado alarmante. Aqui no Amazonas, o Amazonas é o segundo estado do norte do país, com o maior número de crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular. São mais de 40 mil crianças e adolescentes nessa situação. E olha, gente, a maioria trabalha nas ruas para ajudar nas despesas de casa. Aqui em Manaus, um trabalho é feito pela prefeitura para que elas possam ingressar no mercado de forma legal, sem afetar na educação. A reportagem é da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Nas ruas da cidade, é comum encontrar crianças e adolescentes trabalhando principalmente em semáforos. Para alguns, essa é a única fonte de renda da família. Por que você está trabalhando aqui? Porque minha mamãe ainda tem trabalho. Você ajuda? É. No Amazonas, há pelo menos 49 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Segundo o IBGE, esse número pode chegar a 64 mil, já que o levantamento não registrou os que estão em trabalho doméstico. Muitos deles trabalham nas ruas para ajudar nas despesas de casa. A Secretaria Municipal de Cidadania Social tem feito acompanhamento de 180 menores que trabalhavam nas ruas para que eles possam ingressar no mercado de trabalho de forma legal sem afetar na educação. Através das abordagens sociais, a gente percebe que aquela criança que está ali no sinal, a mãe também precisa de ajuda. O Amazonas é o segundo estado da região norte do país com 11,3% de mão de obra infantil irregular. Em Manaus, 78% dos menores encontrados nessa situação concentram-se na Zona Leste, principalmente no Colônia Antônio Aleixo, 18% na Zona Norte e 4% na Zona Sul. O Ministério Público do Trabalho tem realizado anualmente a Semana da Aprendizagem, onde trabalham a conscientização da população e de empresas que devem contratar menores aprendizes. Esse método ajuda a reduzir o número de menores no trabalho irregular. Ainda segundo a desembargadora, a meta do TRT é erradicar o trabalho infantil irregular até o ano de 2025. A população também pode ajudar a reduzir o crime denunciando pelo número de 100. É uma forma que o menor pode aprender uma profissão com segurança, sem deixar de estudar e com direitos trabalhistas. Isso que é aprendizagem. É uma política pública de Estado. O Estado brasileiro não se trata nem de posição ideológica, de direito ou de esquerda. Não é isso. O que nós queremos é assegurar e garantir ao jovem aquilo que a Constituição assegura. Em outubro, acontecem as eleições para conselheiros tutelares do TRE. São 45 conselheiros eleitos que devem ser divididos entre as nove zonas aqui da capital. Para participar, o morador precisa ter mais de 16 anos, comparecer à zona eleitoral em que está inscrito no Tribunal Regional Eleitoral e apresentar o respectivo título. Mas atenção, algumas sessões são concentradas em um único local de votação. O morador vota em candidatos ao conselho de sua própria zona de Manaus. Ou seja, morador da Zona Norte vota para o conselho da Zona Norte. As eleições para conselheiros tutelares no município de Manaus acontecem no dia 6 de outubro. Uma das novidades deste ano são as urnas eletrônicas. Serão usadas 447 urnas eletrônicas, distribuídas em 145 escolas que servirão como pontos de votação, sendo 19 escolas na zona rural. Outra novidade é a reeleição livre. Os candidatos eleitos vão poder concorrer a outras eleições sem o limite estipulado. São 45 conselheiros tutelares, divididos para a cidade, 5 para cada conselho. A esta eleição vão concorrer 257 candidatos. Então vai ter toda esta votação, tem a campanha eleitoral deles que está ocorrendo. A campanha encerra no dia 4 de outubro. A campanha é livre e feita de forma independente pelos candidatos. Ao todo, 257 pessoas concorrem às 45 vagas disponíveis. O conselheiro nesse período de eleição, ele não pode de forma nenhuma deixar de atuar dentro daquilo que cabe de suas atribuições. Porém, ele também não deve se promover. As eleições são promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O voto não é obrigatório. Eu vou para o presidente Figueiredo, agora no interior do Amazonas, porque lá os moradores se revoltaram com a falta da coleta de lixo. E sabe o que eles fizeram? Pegaram os sacos que estavam acumulados e jogaram lá na porta da prefeitura. Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente mostra aí essa reportagem do Jackson Salva Terra, lá em Presidente Figueiredo. Olha, gente, o governo federal publicou no Diário Oficial uma medida provisória que vai beneficiar, como a pensão vitalícia, crianças com microcefalia. A microcefalia é uma condição neurológica rara, diagnosticada nos primeiros meses de vida da criança e que impede o crescimento do cérebro. A medida provisória garante pensão especial às crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. A medida vai beneficiar somente crianças com microcefalia nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 com o salário mínimo e vai permitir que os pais trabalhem com carteira assinada sem perder o benefício. Romilda é mãe de Gabriel, de 2 anos de idade, e presidente da Associação Mais Fé e representante da Frente Nacional de Mães de Crianças com Microcefalia no Estado. Ela lamenta que o benefício não será para todas as crianças portadoras do problema. E para nós foi bom sim, entendeu? Mas não foi tão bom porque não alcança as outras mães. E não foi como a gente esperava. Para Edneia, mãe do Matheus, de 3 anos, também diagnosticado com microcefalia, o valor da pensão não cobre as despesas que ela tem com o filho. Vocês verem aqui onde eu moro, entendeu? Aí tem que subir com cadeira de roda, essas coisas. A gente tem muito gasto, o que a gente ganha desde o cobre. Famílias que optarem pela pensão especial não poderão acumular outros benefícios. Vou ao vivo agora com a Cheia Vina Nascimento falar de uma operação da Secretaria de Segurança Pública aqui na capital. Olá, Cheia. Olá, Mariana. A operação cruzada foi deflagrada na manhã desta terça-feira na Zona Sul de Manaus e viso aí fazer uma vistoria em 12 bairros da Zona Sul para poder coibir o tráfico de drogas. Ao todo, são 29 alvos, mais de 300 policiais participando dessa operação para tentar coibir o tráfico de drogas nas organizações criminosas aqui da capital, né, Mariana? Mais detalhes a gente vai trazendo no decorrer da programação. Nós estamos tentando acompanhar a operação agora na Zona Sul de Manaus. Volto com você aí no estúdio. E está se encaminhando lá para acompanhar essa operação aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Agora são 6 horas e 42 minutos. Você vai ver a seguir, saber como montar aí o próprio negócio e ter muito sucesso com ele. A gente mostra já já. A gente mostra já. A gente mostra já.